e começando aqui mais uma movimentação no canal aqui na rodoviária de divinópolis três carros aí da São Cristóvão e dois da Teixeiras esses carros estão aguardando para fazer linha não vou saber informar qual são as linhas para ali é a área de embarque e aqui é o desembarque tem um outro São Cristóvão ali também então vou lá passar a ida e gravar alguma coisa lá chegando aqui saindo um comilzinho da Teixeira está fazendo linha para Divinópolis bom dia um abraço aí para o chofer é eu falei lá no vídeo de viagem que a Teixeira não tinha comil na frota mas o modelo de carroceria que ela tem é esse aí ó e tá ali os carros da Teixeira tirando encomenda então a gente vai registrar aqui os carros que vão sair da área de desembarque e embarque nove horas e vinte e um minutos chegando em um carro da Brauline o letreiro desligado é pessoal eu acredito que não vai ter um grande movimento não vou ficar aqui até umas dez e meia mais ou menos daqui a pouco onze horas eu volto para BH vamos lá chegar aquele comil que chegou na São Cristóvão já fez o embarque agora vai saindo vai conferir aqui qual que é a linha que ele está fazendo queria dar a sorte aqui de registrar o G8 da São Cristóvão mas pelo horário acho que é meio difícil encontrar ele por aqui aqui do G9 para São João de Arreia o G9 para São João de Arreia é esse mesmo janelado sem ar-condicionado tá um calor aqui em Divinópolis, meus amigos e mais um São Cristóvão, via Marilândia, de tapecerica para Divinópolis de tapecerica para Divinópolis Albus 320, é São Cristóvão e Teixeira, é o que domina aqui em Divinópolis aqui passam outras empresas também, viu pessoal, passa Mota, passa Gontijo só que pelo horário aqui, a gente talvez não consegue registrar nenhum mais um São Cristóvão pessoal, esse com letreiro escrito garagem o café complementou, viagem 1,50 então pessoal, então Aqueles dois teixeiros que estão ali Que tá meio escondido ali É o Mascarello Que eu cheguei de viagem nele aqui hoje E eu gravei a viagem E tem um Marco Polo ali Um Paradiso 1200 Inclusive eu vim nesse Mascarello ali Como executivo E ele já mudou ali Tá como convencional Então ele vai fazer a linha convencional Então aí quem comprou convencional Ele vai viajar bem Vim em um carro de 44 lugares Com ar-condicionado O Paradiso ali também 1200 tem ar-condicionado Provavelmente eu devo voltar nele No horário das 11 horas Vamos ver Falando em Mascarello Ele já tá manobrando ali Provavelmente ele já vai fazer o embarque No horário convencional para Belo Horizonte E aí pessoal Esse ônibus tá parado bem A rodoviária tá logo ali A saída E aqui tem uma loja ali Que é de cargas e encomenda Esse ônibus da sertaneja parada Um belo irisar hein Vale ter uma fotinha Scania Irisar e 6 Esse ônibus provavelmente Classificado como executivo Esse ônibus provavelmente Ele faz a linha de Vinópolis Para Brasília É Acho que é esse mesmo Agora são exatamente Dez e pouco Tem três saritu ali Inclusive um saindo Tem o São Cristóvão Um carro da Braulino O Teixeira lá Que vai fazer linha para Belo Horizonte Lá no fundo Tem um Transimão Vou registrar esses carros aqui Vou No banheiro ali Depois vou registrar alguma coisa Lá na entrada Beleza pessoal De Divinópolis Para Oliveira Via Gamas De Divinópolis Para Nova Serrana Ali o São Cristóvão De Divinópolis Para Araújo É O povo fica tudo olhando Provavelmente Isso não acha normal Alguém ficar aqui gravando Em um dia de sexta-feira Né pessoal Olha o sertanejo ali Que a gente acabou de filmar Os cobradores dos ônibus Ficam tudo olhando Cara Até cumprimentei o do Assarito ali Mas ele nem deu ideia O do São Cristóvão E também um senhorzinho Eu cumprimentei Não deu ideia não Então vai saindo ali O belo Mascarello Da Teixeira Mais um carro Da Braulinha Nova Serrana Para Divinópolis Aí o seu chofé Cumprimentou Entrou com a cara Muito boa De Belo Horizonte Para Divinópolis Valeu O chofé também Cumprimentou Abraço para ele Boa viagem É Quem está viajando Nesse carro aí Está indo Belo Belo de um carro Aí pessoal Mostrando um pouco Aqui a estrutura Da rodoviária Essa é a frente principal Aqui fica O ponto de táxi Que também tem Serviço por aplicativo Aqui é uma rodoviária Bem grande Bem estruturada também Bem espaçosa Aí pessoal Chegou esse irizar Aqui da Transporte Coletivo Santa Maria Aqui é a área De desembarque Letreira ali Está desligada Então não dá Para saber a linha A gente falou No carro da moto Pessoal Ah esse é o que está fazendo Belo Horizonte Campo Grande Que saiu de Belo Horizonte Às 8 horas da manhã Tinha esquecido Desse horário Da moto Contra luz Aqui então não vai dar Uma imagem boa Não É e o moto aí Teve apenas um embarque Teve muita encomenda Aí também Agora vai com o seu destino aí Ele é via Bauru Ele ainda vai passar em muitas cidades em mineira aí Vai passar lá em Passos São João do Paraíso São Sebastião do Paraíso Não sei E aí está um teixeiro aí De Belo Horizonte Para Divinópolis Para Belo Horizonte Horário das 11 horas Chegou o carro da Paraibona aí pessoal Ele que vai fazer linha às 11 horas De Divinópolis Para o Rio de Janeiro Às 11 horas Aí ó Um belo HD Top demais Saindo ali o Buscar da São Cristóvão Com leiteiro desligado O turista cumprimentou Um abraço para ele De Divinópolis para Lagoa da Prata Lagoa da Prata